Vamos falar de prestação de serviço, de informação, mas em forma de entrevista. Roda a vinheta! Com o retorno das festividades do Carnaval, a CPFL Paulista se preparou para garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica durante a maior festa popular brasileira. O Carnaval, equipes da distribuidora estarão de prontidão em locais estratégicos para reduzir o tempo de atendimento de eventuais ocorrências. E se ente desta importância, o papel que a energia elétrica tem durante a festa, mais do que reforçar seu time, a distribuidora, por meio de sua campanha, a Guardião da Vida, também alerta que manter distância da rede elétrica é fundamental para a segurança dos fulhões. Pois é, e para falar sobre essa temática, bater um papo aqui, dar essas informações, essa prestação de serviço, vamos conversar com um especialista, ele que é consultor de negócios da CPFL, Júlio César de Oliveira. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, Sabrina, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores, tudo jóia a vocês. Tudo bem. Bom, Júlio, agora é o momento que a CPFL Paulista dá dicas sobre essa segurança com a rede elétrica para os fulhões durante o Carnaval. E vocês selecionaram algumas dicas, achei bem interessante, e que a gente pode começar aí dando uma dica bastante importante aos nossos telespectadores. Bom, a gente pode começar com uma dica um pouco mais simples, que é até do nosso dia a dia, que é a instalação de decorações, que às vezes o pessoal aí, a gente pode usar essas decorações próximas de postes e de redes elétricas aí, isso na realidade traz um perigo muito grande para a população. Então, no caso, seria essas iluminações, entra também nesse aspecto a questão de iluminação iluminação de materiais metálicos, coisa do tipo? Sim, sim, hoje o pessoal usa muito serpentina, né? Parece que não, mas muito no interior usam ainda a serpentina, os confetes, adereços, e isso, sendo metálico, ele pode ser um condutor elétrico, e isso pode causar um acidente muito sério, né? Até chegar em vias de fatos aí. No caso, acontecer tipo um curto-circuito, é isso? Positivo, um curto-circuito ou até mesmo um choque elétrico, dependendo da situação, do tamanho do equipamento, né? Ou do adereço que a pessoa estiver usando, ele sendo metálico, até talvez não, dependendo da corrente que passar no condutor. Certo. Aqui nas cidades da região, nós tínhamos muito a tradição, até tinha os carros alegóricos, hoje aqui Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, nem tanto, mas a gente sabe que Campinas, cidades um pouco maiores, já tem o uso desses instrumentos, desses carros alegóricos para um desfile de carnaval. Nesse caso, também precisa ter uma preocupação, um cuidado? Sim, referente aos carros alegóricos, eles precisam manter uma distância segura da rede elétrica, né? Para evitar qualquer tipo de contato, porque isso pode ser até perigoso, tanto nos cabos da rede elétrica, quanto nos cabos também de telefonia. Então, a altura do carro alegórico, isso pode também causar um acidente e trazer transtornos para uma alegria, uma festa tão alegre que é o carnaval para todo mundo. É verdade. Agora, Júlio, tem uma coisa que a criançada adora, os adultos também, mas a criançada adora ficar jogando espuminha, jogando líquidos, sprays, água, aquela coisa, cantar aquela musiquinha da água mineral, aí todo mundo quer jogar água em todo mundo. E aí tem que tomar um cuidado, principalmente se estiver perto de uma rede elétrica, não é? É, lembrando que os líquidos e o spray, ele também pode ser um condutor. Então, foi uma boa dica aí também, que você mesmo, Sabrina, já tem até dado essa dica para a população. Pessoal, queira ou não, o spray é um condutor e a água é um condutor na energia aí, e isso também é muito perigoso. Então, podem brincar, podem fazer, a gente não está falando para não brincar, mas sim tomar esse cuidado, que a CPFL, além da gente fornecer energia, a gente pensa muito na segurança da população, né? Com certeza. Agora, quem não vai pular o carnaval na rua, não vai nos bloquinhos, né? Tem aquele pessoal que gosta de fazer o carnaval numa chácara em casa, aí tem piscina, tem aquelas duchas externas, e aí também precisa, nesses ambientes, tomar um cuidado, Júlio? Sim, às vezes o pessoal usa aquelas caixas de som também, né? Alguma fiação, extensão de energia mal feita, isso pode causar também. Então, tomar cuidado sempre na piscina, na parte da água ali, onde o pessoal anda, né? Pode até mesmo escorregar, a gente está até falando fora um pouquinho da energia, mas voltando para a energia, na questão dos cabos, na questão também da fiação, olhar certinho se os condutores estão certos, né? Não tem nada, fio desencapado, alguma coisa do tipo, isso também é um causador também de acidentes domésticos, a gente fala, né? É verdade. Então, gente, na hora que você vai divertir, aproveitar o carnaval, então a gente, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de curtir o carnaval, tem gente que prefere ficar com a família numa chácara, num lugar, descansando, aproveitando o momento, tudo é válido, diversão, carnaval é alegria, mas tem que se divertir com consciência, né? A gente fala, se beber não dirija, mas também tome cuidado com os acidentes, inclusive aí em relação aos postes, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto também, né, Júlio? Tem orientação, a CPFL faz uma orientação muito importante sobre isso. Sim, referente aos postes de energia, você fala postes na via, né? Isso. Sim, o ideal hoje, referente aos postes, é a gente tomar esse cuidado na questão da energia elétrica, da rede elétrica. Hoje, a questão é, na hora de brincar, a gente até tentar olhar, não tentar beber, ou se beber também não dirija, para a questão dos postes, a colisão contra os postes, isso mistura de álcool e direção, isso a gente sempre fala que não combina. Então, se for beber, pede para um colega que não bebeu, para dirigir o veículo, e isso traz uma insegurança para todo mundo, sempre tem aquele amigo que não bebe, né? Então, álcool e trânsito não combinam. Então, a gente também pensa nisso. E o poste hoje, a gente tem acompanhado também as questões de acidentes, e muitas pessoas também, por conta da bebida e do álcool, né? Tem acontecido essas colisões aí, e acontecido bastante acidentes também. É verdade, bem lembrado, nós aqui noticiamos recentemente um acidente em que o carro bateu contra dois postes, não foram nenhum, dois postes, e acabou afetando muito o veículo e também a pessoa. A pessoa, graças a Deus, não foi vítima fatal, mas se machucou bastante. Então, tem que realmente tomar cuidado, até porque, se se postes, né, cai, cai a rede elétrica. Lembrando que também está chovendo bastante, época de carnaval chove muito, e se uma afiação, um fio cai também nesse momento da chuva, é perigoso dar curto também, não é, Rogério? Sim, hoje as chuvas, né, elas têm sido um diferencial dos anos anteriores, árvores caindo, e a gente também tem se preocupado bastante com isso, feito alguns trabalhos com as prefeituras, referente à questão de podas de árvores, a CPFL também tem pensado nessa situação, e é muito perigoso, a chuva hoje, sempre se manter também num local coberto, né, quando tiver essa chuva, é legal essa dica também, para a gente se proteger. Claro, também se estiver dentro do veículo, também é uma proteção, né, dentro do carro, e pensando também na vida, isso é o primordial, né, a segurança sempre. Com certeza. Bom, se as pessoas, a população tiver, né, alguma questão, algum problema, precisar de algum atendimento, né, da CPFL, quais são os canais aí de acesso da CPFL? Certo, hoje a CPFL, ela tem feito um trabalho muito forte no digital também, também, então, nós temos o nosso canal, que é o 0800 010 1010, porém, trabalhamos muito forte no nosso canal digital, que é o nosso aplicativo CPFL Energia, né, onde o cliente pode baixar o aplicativo, e lá ele tem vários serviços, várias solicitações, que ele pode fazer também. E o nosso site, que é o www.cpfl.com.br, aonde também o cliente pode fazer todo o serviço, toda a solicitação também. Lembrando que no início, né, nesse período do carnaval aí, as nossas equipes estarão de prontidão para qualquer tipo de evento, a gente também fazer o atendimento um pouco mais rápido, né, para não acontecer nenhum tipo de situação diversas aí, que a gente já vai estar pronto com a nossa equipe em todo o local. Legal, Júlio. E lembrando também que tem o canal do SMS, né, a nossa equipe colocou aí no GC aí, que pode enviar uma mensagem para 27351, né, em casos de falta de energia, aí o cliente envia seu código do consumidor para esse número que está aí na tela, que é o 27351, é o código. É isso, né, Júlio? Isso mesmo, tá certo. Que legal. Júlio, muito obrigada pelas dicas, pelas instruções, pela prestação de serviço aqui aos nossos telespectadores, que é muito importante nessa época do carnaval, inclusive com muita chuva. Muito obrigada, viu? Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos também. Lembrando, segurança sempre. E isso é um prazer para nós sempre, prestar o serviço para a população. Obrigada. Uma boa noite, viu? Boa noite. E isso aí, tá vendo, gente? Prestação de serviço, entrevista importante aqui com o Júlio, que faz parte aí da equipe da CPFL, ele que tem essa responsabilidade, ele toda, né, a equipe, trabalhando agora neste feriado aí próximo de carnaval, se preocupando com a população, com quedas de energia, enfim, com problemas de ligações, né? Muita gente faz ligações clandestinas, enfim, tem tanta coisa que acaba envolvendo a energia e muita gente acaba sendo prejudicada. Então, realmente, a gente trouxe essa temática aqui para você. Júlio César de Oliveira, então, consultor de negócios da CPFL. E aí,